Pra mim, olha, e se o Hickson lutasse hoje em dia com o cara de ponta, você acha que ele teria grande chance? Mas hoje em dia, eu sei, olha, sinceramente, não estou querendo falar mal, não sei, mas eu nunca vi o Hickson enfrentar um lutador assim duro, de ponta, de zoom, nunca vi. Mas eu não posso falar nada, que eu não sei como é que ele está treinando, não sei. Bom, e de todos os tempos, fora você e o grande mestre Hélio Grace, é claro, quem é o melhor, ou quem foi o melhor lutador de valentura da família Grace? Gente, falei, não, eu, meu tio Hélio, talvez o meu outro tio, Jorge Grace, que esse é uma parada muito dura, talvez esse. Porque hoje em dia eu não vejo lutador de valentura de bom, eu desculpe falar, mas não vejo, está faltando conversor pra eles. Voltando ao Rollis, você acha que o Rollis foi o melhor lutador de jiu-jitsu que o Hickson? Bom, naquela época foi, o Rollis, o industrial, o Rollis fazia o que ele queria do Hickson. O Hickson tinha 25 anos, o Rollis tinha 28 ou 29, ele fazia o que ele queria, ganhava a hora que ele queria. Eu até dizia, eu falava com o Rollis, vai devagar, porque quando o Hickson está assistindo a luta, 100 mil mil reais, fica danado da vida, brinca com ele, o Hickson deixava. Mas, todo mundo, tem vários testemunhos, o Rollis jogava fácil do vídeo. Carasso, agora fala. Carasso, agora fala.